e se for rolar essa super guerra contra dtm acho que vai dar uma animada cara mano eu não sei se vai dar uma animada para quem né vai dar uma animada para eles ou para a gente e vocês querem ver conteúdo sendo nós sempre sendo espancado pela dtm mas eu não vou deixar é a hora que eu ligo para o meu gerente faz olha e eu nunca devinado ao banco eu só preciso de 2 milhões eu compro a melhor conta dessa porra do jogo e eu bato na cara deles até eles saírem do s.a.